E esta é uma das razões que queria, se me é permitido, não sendo correto fazê-lo protocolarmente, mas quase um desafio ao seu Presidente, que era solicitar-lhe que apadrinhasse esta Casa de Acolhimento, exatamente pela inspiração que nos tem dado e que, obviamente, tem reconfortado muitos dos nossos concidadãos. O Presidente Carlos Carreiras não precisou da pandemia para ser particularmente sensível ao problema daqueles que são normalmente chamados sem teto ou sem abrigo. Eu sou testemunha, nos meus passeios noturnos por Cascais, há já muito tempo, esporadicamente, quando não havia um número que a crise veio fazer avolumar, encontrar um, dois, três casos, um ou outro, perto da minha casa, a dormir no telheiro. E o Presidente Carlos Carreiras, no momento em que era uma realidade muito pequena, em termos de pessoas, para a dimensão de Cascais, muito mais pequena do que noutras cidades da grande Lisboa ou do grande Porto, foi sensível e atuou, não foi no dia seguinte, não foi dias depois, não foi 15 dias depois, foi na hora. Na hora. Não havia pandemia, não havia tanta gente a ser apanhada pela pandemia, e tanta gente a ver a vida destruída pela pandemia. Mas depois, por ser Presidente de Câmara, como é, de facto, antecipa os acontecimentos. Bem mais longe. Ainda não acabou a pandemia, e este é o primeiro caso, tenho visitado, ao longo dos últimos meses, vários centros de acolhimento. Mas é o primeiro que arranca de novo, que eu vejo arrancar de novo. Ainda não acabou a pandemia, e já é um centro pós-pandemia. Já é um centro, do que chamam, que eu não percebi o que seja, mas viu o novo normal. Mas que significa o recuperar da atividade económica, da atividade social, da atividade cultural, sobretudo da nossa atividade como seres humanos, mais em convívio, mais próximo do que temos estado nos últimos meses. Isso é um sinal, e imediatamente dei com a minha cabeça, o sinal de concordância e de honra ao aceitar, apadrinhar esta residência, este centro de acolhimento, porque verdadeiramente é o virar de uma página. O Sr. Presidente da Câmara, a Câmara, os seus vereadores, o município vira uma página, mesmo que ainda estamos no meio da pandemia, e porventura ainda no começo da crise económica e social. Portanto, já está no futuro, ainda muitos de nós, a maioria de nós, está ainda na transição do passado para o passado. Isto é a sua obra em Cachais. Viu sempre antes, antecipou, fez, e quando os acontecimentos chegaram, a obra estava feita e a missão podia ser cumprida. Eu felicito por isso. E fico muito feliz, como Presidente da República, já não digo, como alguém que vive no dia a dia, aquilo que é essa obra, esse entusiasmo, essa paixão, porque eu também já fui autarca, e fui autarca aqui em Cachais, foi pronto, comecei a minha experiência autarca, Presidente da Assembleia Municipal, e sei que, ou se é, apaixonados por essa missão, ou não se pode ser uma autarca, e por exemplo, aquelas carreiras, como a sub-equipa, são apaixonados por aquilo que fazem. Isto é um programa de todos. É evidente que é bom, se os responsáveis políticos estiverem com a essência deles, e não deixarem cair a estratégia chamada para os sem abrigo. E, pelo contrário, olharem para ela com muita atenção, porque as necessidades multiplicaram-se, e vão continuar muito elevadas. Mais, vão continuar muito elevadas, circulando as pessoas de onde viviam para os grandes centros populacionais. Ainda aqui, falando, ouvimos amigos nossos, que vieram de Lagos, um, de Castelo Branco, outro, só para dar dois exemplos, podia dar mais um ou outro, e isto que aconteceu com as áreas metropolitanas, aconteceu na Grande Lisboa, da Margem Sul, da Margem Sul, e dizia, cá para mim, aquilo não vai ficar bem construído, em quatro meses. Eu até acho que estava um beizinho, ele também era moderno. Eu também acho que não está mal, mas só depois de experimentar, é que vou ver se isto está bem, mesmo. Bom, e a última palavra é para vocês, precisem. Para vocês. Termino, pronto, terminou também o presente de regas. Nós estamos aqui, não é apenas por vossa causa, por causa de todos nós. Porque enquanto houverem em Portugal pessoas que tenham de viver aquilo que vocês têm vivido, nós não podemos viver com a nossa consciência tranquila. Não podemos fazer de conta que não existe essa parte de Portugal. Não podemos. Mas naturalmente que hoje é o vosso dia. É também o nosso dia, mas é o vosso dia. E o que foi impressionante é que cada um deles tem já o seu futuro definido. O que gosta de livros, gostaria de trabalhar numa biblioteca, e já escreveu a história da vida, ao que parece uma letra linda. Aquele gostaria de voltar para as obras. Aquele gostaria de tocar acordeon, mas já foi barman, e já foi cuidadora, e gostaria de voltar a ser cuidadora de idosos. Cada um deles é um romance, é um filme. E um filme riquíssimo. Cada um deles é portador de um futuro. E isso é o mais bonito do dia de hoje. Nós ainda estamos a viver um presente difícil. e temos de viver com toda a atenção e com todo o empenho. E, no entanto, há gente que não tem sequer um teto, o mesmo teto, para poder dormir, que já tem um futuro sonhado. Isto é um exemplo para os milhões de portugueses que têm teto e que estão a recomeçar muitos deles. E têm de, também de recomeçar, sonhando um novo futuro. E é isso que eu espero que os portugueses façam. Sonhem um novo futuro sempre, solidariamente. Ninguém é uma ilha. ninguém se realiza sozinho. Cada qual só se realiza plenamente através dos outros e por causa dos outros. Portanto, ao pensar cada qual no seu futuro, e é legítimo que pense no seu futuro, seu e da sua família, pense também no futuro dos outros. Dos outros todos, incluindo aqueles que aqui vão ficar esta noite e que nos prometeram tocar acordeon, cozinhar um jantar. A dúvida era se era feijoada, se não era feijoada e se metiam o que é que metia. Mas, está prometido, aparecemos um dia de surpresa, uma noite de surpresa, para vermos como é que elas fazem de surpresa no seu dia-a-dia. Presidente, muitos parabéns, muitos parabéns. Vocês, parabéns, mas agora todos nós temos que fazer pela vida para o Cornaval. Muito obrigado. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.